A execução, perto da queda, até que ficou alta, mas não deu não. Foi uma nota boa, para quem caiu, né? De qualquer maneira, agora vem o Yuzuki Tanaka, vai liderando o Zonderland, já garante a medalha de bronze, pelo menos o Zonderland, e agora, faltando o Derlu no Tanaka. Vamos acompanhar o japonês. O objetivo das piruetas é ser o mais, mais perto da linha vertical possível. O mais baixo, mas isso é muito bom. O mais baixo, mais ponto perto. Muito boa, tem que subir a ponta. Aí o Tanaka, preparando a saída, Yuzuki Tanaka, passinho para frente. Galera lamenta, estão aí as francesinhas comemorando. Série muito boa, a execução muito boa, essa passão na saída pode fazer toda a diferença, em qualquer lugar no pódio ou não. Lembrando que, com uma secadinha francesa aí, o Yuzuki mete outra medalha, porque ele já garantiu a quarta colocação. Dependendo da nota do Tanaka, depois dessa saída, pode ser que seja mais baixa que a dele, do 14-350, ele já garante a medalha de bronze. E o Yuzuki, que já matou uma medalha nas barras paralelas, agora, na barra fixa, pode repetir a medalha. Vamos ver. O Fábio dizendo que, em pleno domingo, ele está sentado no sofá com o amor dele, a vitória, todos ligados, sem perder um detalhe. Somos 200 milhões de ginastas. Pode ter certeza, isso é um esporte querido, muito querido. Só lembrar das filas, como é que disputaram a tapa, o ingresso para a Rio 2016 aqui, na ginástica artística. É isso. O Murilo dizendo, eu sou claramente o alemão, o Brecht Schneider. Eu estou de bem com a vida, do lado ela me derruba. Está aí o Tanaka Yuzuki, ó. Deu ruim lá para o francês. Ele passou o francês, 14-450. Então, o francês, para ganhar a medalha, claro que o francês não vai. Estou falando a torcida francesa. O atleta não seca o outro. Segundo o Angelo.